Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estou de volta no CSGO Dessa vez estou com o Mano Formiga aí, manda um salve Formiga Salve Vamos fazer uma partidinha de mata-mata Bora lá, mas está de CT, estou de CT aqui Formiga Beleza, Rolado Engraçado é que eu estou lá na base TR Tá, poxa, o cara já levou Os cara está morrendo para os boot Já matei um bot aqui Vixe, já tem Ah, roubou Cadê a peixeira? Matou outro boot aqui, moleque Eu estou, estou, estou Ai, ai, moleque só Eita, pegou os cara, véi Só eu que não estou achando ninguém Essa é a mesma sala que eu estava, é? Não, não sei Os cara queriam jogar contra e não, né? Se vacilo Os cara falaram comigo que não Ascistou, né? Aham Ai, meu Deus do céu, mata Ah, ganhei 19 de vida Olha as armadas, véi Olha o boludão, véi O boludo Boa noite, galera Very good, very nice Meu Deus do céu Meu Deus, vai dormir, véi Na moral Meu Deus, essa partida vai ser histórica Por mim Calma aí, mano Se eu montar esse cara aqui Meu Deus Deixa eu tirar a senhora vai dar coisa no vídeo Eu não estou achando ele Porque me trouxe a mim Você viu o alguém? Eu vi Mas não crita Apenas isso Apenas isso Apenas isso Apenas isso Apenas isso Que isso Apenas isso Putz Putz Eu te quero Mano Mano A joeira desse vídeo vai ser Muito grande, véi Estou até imaginando Apenas isso 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 Mata 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 Putz Merda um dia que ficará tocando ainda acabou a partida com o pessoal vou dar um corte bom pessoal voltando aqui agora tá eu e o fórmiga no time tr no mapa dust e vamos lá não eu não são você você não entra ainda agora sim agora sim já levei um aqui eu falo em eu vi a galinha morrendo na minha frente jesus você viu só assistindo galinha rapaz pera aí velho não acho um nesse mapa me respeita se o fone me errou me respeita só falando que eu vou tá trazendo um set de gol aí para o bom canal tá voltando aí com o giro set de gol e giro pera de novo eu acho que não sei lá como é que foi linda vai dizer peguei um de rede ainda o 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 Nossa, agora eu peguei a pistolinha da tristeza. Ah, sério lá dá, mãe. Acontece, cara. Eu tô triste, eu fui aí. Já peguei antes. Mas eu já botei, então. Pegadinha. Pegadinha. Bora, 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 formiga, fazer a rapa. Moleque! Longo, senhor. Nossa, faz tempo que eu não jogo e ainda tô em terceiro. É seco. Tenho nois. Ah, viado. Nossa, você deram. Fila da... Tô com a armada Teco. Tô com a armada Teco. Tô com a armada Teco. Não, Teco não, gente. Teque! Arregaçando. Acho que vai ser desagradinho assim. Tô com o local. Não, não. Se eu começar a falar que eu tô matando muito de ideal, que eu começar a arrelar. Each one is to kill you. Nossa, velho! Tá falando o que? Um time pra competição. Legal, né? Nem convida Rafael, Tinex. Cês não jogam, viado? Cês não treinam? Chega mais aí, velho. Ah, tava só com o tiquinho da vida. Esses caras sempre ficam ali, mano, tá? Na faca, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Tá saindo da jaula o monstro, biiiih. Esse cara pensa que eu tô de alta, mas o cara diz que eu vou ganhar. Ô, louco, velho. Não pode. Eu acho que é nóis, nego. Filha do c... Ah, mano, deixa esse cara ficar de teco, mano, no mata-mata. O cara pegou pelas costas. Não, até tá lá é pra usar, não chora não. Vai ser aquele zumbi, mano, aquele gatinho. A gente tem que matar, né? A gente tem que matar, a gente tá com problema. A minha é a mais noob que você imagina. É, cadê? Ah, tu não tem nem patente, né? Porra, filha. Ah, eu não jogo, né, velho. Calma, meu irmão. A porra de música é essa? Minha garganta tá foda, velho. Ih, eu tô parado, mano. Putz, morri na vaca, velho. Se vingaram. Eu tô parado daqui, velho. Eu não consigo me mexer e eu não morro. Tô parado daqui, velho. Mas se ver a dos caras, tá foda. Eu tava na B. Fui apertar a gente pra não ser mais perto. Eu não morro, tô parado, velho. Tira isso aí, velho. Eu tô parado em campo aí, velho. Eu tô parado. Putz. Hã? Ô, Timmet, vem na A, Timmet. Na A? É, na A. Vem na A, apadão. Ah, apadão. Ah, apadão. Caralho! O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Peraí, tu é naí! Ah, putz! Grilo, véi! Sacanagem, véi! Putz, grilo, véi! Putz, grilo, véi! Melhor, tira melhor! Tá difícil, tá difícil! Não tem rap aqui! Caralho! Eu tô parada, ninguém me mata, tá ligado? Que feninha, hein? Ah, amassaram! Nossa! Fala lá, parada! Ninguém me via! Só amassando! Porrei então! Nossa! Tá foda, tá foda, véi! Tá foda! Cadê tu, Indugo? Ih, fiquei bugado! Ah, peguei! Fiquei bugado! Fica aí! Fica aí! Tu vai que se encarvator nos caras aí! E caramba! E ninguém me vê aqui? Nossa senhora! Eu acho que não, mano! Ninguém me viu quando eu tava aí parado! Cê tá onde? Tô no canto da B... Da, da... É! Onde eu fiquei! Eu tô indo aí! A música assim... Chego aqui e tem isso! Eu vou te apoiar! Eu vou te apoiar! Tá foda! Tá foda! No Paraguai, é febre, mano! Pega todo mundo aqui! Tá foda! Ah, cheguei! Eu tava bem aí parado! Ninguém se mexe! Tu tá em cima do chão, velho! Tu tá em cima do chão, velho! Em cima do chão? É, tu tá em cima do chão! Oxi! Ninguém te vê aí, eu acho! Tá um boom doido! Eu tirei uma print! Eu vou te mandar no WhatsApp, né? Do céu! Só ficar matando esse cara! Se tu tivesse de alfa, então eu ficava matando aí! Eu precisaria matar! É! Eu consegui te passar assim! Ó a minha alfa dos milhóis! Ó! Ó! Ei, caramba! Eu quero sair daqui, velho! Ei! Aí é pra eu assistir! Aí é pra eu assistir! Aí é pra eu assistir! Eu refleti sobre a vida! Ei, meu Deus do céu! Ah! Ele é meu! Me tira daqui! Me tira daqui! Fiquei bugado na arma! Tá! Eu matrei alguém pra não matar todo mundo! Essa música é muito linda! Ah! Desbuguei! Apareceu a opção pra mim trocar a arma! Eu apertei o G! É outro cara que tá bugado aqui! É o biscoito que tá bugado! O biscoito bugado! O biscoito bugado! Puta! Por diante! Tá f... lá no canto. E é isso aí, manda um salve, formiga!